Fala gurizada, beleza? Vídeozinho hoje aqui então, sem rodeio, só ensinando como é que se atualiza o DJI Osmo. Se quiser chamar de A Osmo também, não tem problema pra mim, é um gimbal, o gimbal é masculino. Então o Osmo, tá? Mas deixa pra lá, vamos começar. Primeira coisa é ir até o site da DJI e baixar a última versão do firmware. Depois, é preciso pegar o cartão SD do Osmo e colocar ele no computador. Pra isso, pode usar um adaptador microSD como esse do vídeo, ou então um adaptador USB ou até mesmo um leitor de cartões. Feito isso, abra a pasta onde você salvou o arquivo baixado do site da DJI e descompacte ele. Agora, copie o arquivo extraído com a extensão .bin pra raiz do cartão SD do Osmo. Ele não precisa estar vazio, apenas verifique se tem espaço suficiente disponível. Cerca de 50 MB são suficientes. Com o firmware copiado, retire o cartão do computador e recoloque no Osmo. Depois de recolocar o cartão, trave todos os eixos dele. Não se preocupe, pois ele vai identificar o firmware no cartão e não vai ativar os motores. Agora, coloque ele em algum local, ligue e aguarde o processo terminar. Lembre-se de fazer esse processo apenas com a bateria cheia. Isso, aliás, vale na hora de atualizar qualquer produto e não só o Osmo. Tudo que você não quer é um bagulho bricado, porque a bateria acabou no meio da atualização. Depois de alguns minutos, você deve ouvir esse som. Desligue o Osmo, retire novamente o cartão e recoloque ele no seu computador. Procure por um arquivo com a extensão txt na raiz dele e abra esse arquivo. Como você pode ver, no meu caso, as datas estão meio zoadas, mas procure pela versão do firmware que você instalou. Depois da palavra result, tem que estar escrito success. Isso indica que a atualização foi concluída com sucesso. E se aparecer alguma outra mensagem, quer dizer então que deu algum problema e aí tem que reiniciar o processo. Tá bom, gurizada? É isso aí então. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, gurizada? Um abraço!